Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês e abrindo, mano, duas caixas, velho. Isso que vocês ouviram no título, mano. Seis Playstation 1 nunca abertos, certo? E nessa caixa aqui tem muitos jogos interessantes, então... Vamos pro vídeo. Salve a família Diego Chat Game, estamos juntos. Família, eu tô aqui pra agradecer vocês o retorno do Diego Chat Game às Feiras dos Rolos das Pessoas. O vídeo teve bastante acesso já nas primeiras horas aí, certo? É, desde ontem pra hoje, mano, pela quantidade de views que o canal tava tendo em vídeos que eu faço sempre assim no estúdio, tá bem interessante os vídeos, ó. 3.800 acessos, 560 likes. Então, como é um vídeo de Feira do Rolo, provavelmente vai pegar mais views aí durante o tempo que passar, certo? Já vou deixar claro pra vocês, vídeo de Feira do Rolo vai ser duas vezes por mês, mano. Ah não, aí não. Então, tipo assim, como a feira tá muito grande, eu consigo variar muito agora o tipo de vídeo. Então, tipo assim, mano, tá muito grande a feira. Vou gravar um vídeo desse lado, gravo um vídeo na outra calçada. Atravesso a rua, mesma coisa. Consigo gravar quatro vídeos num dia, tá ligado? Eu consigo fazer isso pra vocês, se vocês tiverem interesse. E antes de eu começar já a mostrar os bagulhos, mano, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver na Feira do Rolo, além de videogame. Fala, Diego, eu tenho interesse em ver... Mano, sei lá, velho, qualquer coisa, ferramenta. É que o Passarote já faz isso, parceiro. Eu não quero me intrometer no que aquilo que os outros já fazem, tá ligado? Mesmo sabendo que seria diferente. Mas deixa o Passarote fazer os bagulhos dele, que ele faz muito bem, parceiro. Ele tá estouradaço, certo? Então, tipo assim, mano, o que vocês gostariam de ver, além de videogame, tá ligado? Porque muita gente faz videogame, então eu quero fazer diferente. O que vocês querem fazer? O que vocês querem? Eu quero ver brinquedo. É brinquedo? Então vamos filmar só brinquedo, tá ligado? O que eu achar interessante, eu compro. Porque eu quase comprei lá os bonecos lá, o bagulho do Kratos. Quase comprei, parceiro. Por pouco eu peguei a barraca do cara também. E eu tinha grana pra comprar tudo. Ia dar uns 3 mil só ali. E eu tinha grana pra comprar. Mas eu falei, não, o bagulho tá muito caro, vamos ver se vai virar isso aqui. Como vocês viram no último vídeo de Feira do Rolo aí, né? Testando os consoles e fazendo uma conta. Virou pra mim. Então, pode ser que na próxima compra eu veja só brinquedo. Mas comenta aqui embaixo o que vocês querem ver na Feira do Rolo, fechou? Vamos lá. Família, vou tá aprendendo essa caixa aqui que eu peguei de um parceiro. Nunca comprei dele. Não, ele já comprou comigo, mas eu nunca comprei dele. Certo? E ele mandou esse 5 Playstation 1 aqui. 5 PS1 nunca aberto. Por isso que eu tenho um joguinho aqui pra testar, um jogo original. Certo? Deixa eu pegar aqui agora, ver se eu acho o meu estilete das labaredas. Eu vou trazer uma faca que eu tenho pra tá abrindo as caixas, rapaz. Eu ganhei uma faca de um inscrito aí muito louco. O maluco é monstro. Vamos ver se eu consigo... Ó, eu vou ver se eu pego essa faca, mano. Nos próximos dias pra tá abrindo a caixa. Essa caixa aqui é boa, hein, mano? Eu vou usar pra mandar uns negócios. Ganho balas pra outra ainda hoje. Tô gravando tudo no mesmo dia. Hoje é segunda-feira ainda, mano. É o terceiro vídeo que eu gravo pra vocês, mano. Então, mano, valorizem. Valorizem os caras que fazem vídeo de caçada, vídeo de feira. Oxi. O que tá acontecendo aqui, velho? Porque o bagulho dá trabalho, família. Dá muito trabalho fazer. Certo? E vai sair música minha aí, hein? Música minha aí com o Daniel High Low, do Primeiramente. Vamos que vamos. Vamos lá. Eu vou tirar os games daqui de dentro. Vou colocar aqui em cima, porque a próxima caixa é muito jogo. Vamos lá. Ó, cabos de forças, todos os cabeamentos, todos juntos aqui. Beleza? Esqueci o nome do cara que me vendeu do bagulho. Muita gente quase. Cabos de vídeo. Ele mandou o cabo RF, eu não vou usar os cabo RF, né? Fonte de PS1. Só veio um PS1. Certo? Um PS1. Controles, família. Todos os controles originais. Todos. Todos os seis controles originais. Ó. Seis controles de Playstation 1. Lembrando que desses consoles, três já foram vendidos. Três. Certo? Vamos lá. Ó. Um PS1 Fat. Vou testar em vídeo pra vocês. Dois PS1 Fat. Me reminerecei. Três PS1 Fat. Quatro PS1 Fat. Cinco PS1 Fat. Aparentemente, todos bem bonitos com as cores intactas, mano. Vamos descobrir agora qual que é a ideia das cores dos consoles. Bonito. Bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito louco, mano. Olha isso aqui, parça. Na moral. Olha o estado disso aqui, velho. Nossa. Primeiro. Muito bonito, mano. Qualidade. É Felipe o nome do cara, se eu não me engano. Olha isso aqui, velho. Na moral, parça. Quem comprou um foi a Camila, mano. Esposa do Austin. Selo de segurança. Não remover. Ah, ele fez esquema, tio. O cara colocou um selo de pessoa aqui, velho. Selo do foguete amargo. Olha ele. Na moral, rapaziada. Achei bonito, viu? Todos os consoles branquinhos, velho. Muito bonito, mano. Daniel Marrocos estourou a boca do barrão das pessoas. Olha isso, parça. Na moral, família. Caraca, parça. Só o PS1 branco ali, o Slink, tá com a corzinha diferenciada. Mas eu tô no controle pra ele já, rapaz. Sério, olha, mano. Todos, rapaziada. Cheiro de novo das pessoas, mano. Caramba, tio. E agora o PS1, mano. Mesma fita, com selo também, tio. Japonês também. Olha isso, mano. Não tá tão amarelado, não, velho. Vocês pegarem o bagulho pra ver direitinho, ó. Deixa a câmera focar aqui, só pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Não tá tão amarelo, não. Quer dizer, nem tá amarelo, parça. Ah, lindo. Você é louco? Você tá com uma cor Originex. Ó, esse tá com um lacre que não é dele. Deixa eu ver. Esse tá com um lacre, lacre mesmo, de lá mesmo, ó. É, ó. Esse aqui tá com um lacre do PS1 aqui, original, ó. Ó lá, ó. Lacre das pessoas, fi. Vamos testar, então, o primeiro PS1. Ele falou que é travado de fábrica, então eu vou testar só com o jogo original japonês. Vamos pegar um jogo paralelo, só pra... Um americano. Vamos testar com um americano, família? Se rodar um jogo americano das pessoas, fica uma barriga daqui e invade. E eu vou pegar um jogo paralelo também, da Annalime Store. Melhor? Melhor, parça. Não tem outro cara, pelo menos que faz, né? E tem cara que faz e já falou que ela é melhor. Fala, mano, não tem como chegar no nível dela. Só que os maluco que faz também é bom, tá ligado? Mas é bom você ser assim. Você valoriza o trabalho dos outros, acaba valorizando o seu. Se você não falar mal do serviço dos outros, o seu serviço é valorizado automaticamente, tá ligado? Aprendam isso também, tia. Mesmo se o trabalho da pessoa for ruim, admire, tá ligado? Porque o cara tá fazendo. E quando você vê uma pessoa, você vê a pessoa fazendo um bagulho que você acha que pra ela é fácil, é porque ela é muito boa no que faz. Entendeu? Vamos lá. Primeiro console aí, PS1. Vai dar imagem ou não vai? Tipo, que as ideias das pessoas aqui invadem? Dei imagem. Pegar primeiro aqui o paralelo, certo? Vamos ver qual vai ser as ideias. Vamos pegar primeiro o jogo paralelo. Beleza. Depois o jogo americano, depois o jogo japonês. Vamos ver. Não, nem vai. Cê é louco. Cê é louco, cachorro. Mas tá rodando, ó. Cê derrotou hoje. Jogo americano, família agora. American X. Podia rodar o americano, né? Tomb Raider, hein? Esse é o jogo da Tabitha. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. American X. Eita. Não, não vai ler, não. Ó, eu leio as músicas, velho. Vamos testar agora. Ó, o CD parou de rodar. Vamos testar agora um japonês, família. O japonês, ele tem que rodar, parça. Se não rodar, fi, já é outra mensagem que vai chegar lá pra ele. Entendeu? E aí, bro? Qual que é as ideias, tio? Entendeu? E aí, como nós resolvemos esse B, ó? É. É. Entendeu, filha? É japonês, parça. Bloqueates. Bloqueates. É, folks. Esse aqui, como eu vou colocar um controlezinho branco nele, vou deixar ele assim, travado de fábrica. Certo? E é isso. Funcionou. Leitorzinho filé. Certo? PS1, família. Ok. Daniel, coloca a tag aí, Daniel. PS1 mesmo que eu fiz do Xbox, lembra? Os nomezinhos assim, ó. Pode colocar que é nóis. Certo? E pode colocar, Daniel. A musiquinha. Deixa o pessoal irritado. Danada. Entendeu? Coloca a musiquinha aí, tio. Coloca um putz putz aí, já era. Eles que lutem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. PS1. Ok. Vamos testar agora só com jogos, só com jogos japonês mesmo. Beleza? Pegar esse PS1, PS1 grandão. Maravilhoso, gostoso, elegante, sexy. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar logo o jogo japonês, tá, galera? Um control center, dois control center. Colocar um controle pra nós testar, tá? Direto com o controle. E é isso, tio. E é isso mesmo, tá ligado, cachorro? Falando com as pessoas. Me sigam no Instagram, certo? É muita pessoa. Nossa ideia. Smackdown, volume 2. O controle tá funcionando, família. Pensei esse tarde, já foi, já. Vou botar se tá funcionando. O The Rock aí do... Como é o nome do super-herói novo lá? Esqueci. Puxa, americano o bagulho, João. É, bolinha. Single player. No manager. Um contra versus duas pessoas. The Rock, parça. É poucas. O controle tá funcionando. Vamos testar o outro. Vamos testar o seno analógico, família. Vamos ver. Tá pegando fogo aqui. Tá muito calor aqui dentro, velho. Tô derretendo, mano. É, esse aqui o Start tem que dar uma apertadinha mais forte. Mas tá funcionando. Vamos ver. Eu quero ver a luta! É, muito load, né, velho? É muito... Quanto tempo já dividi? 12 minutos. Eu nem abri os jogos ainda. É muito, muito loads. É muito loads. Entendeu? Ei, macho. Toma. Start. Funcionou. Um dos controles. Vamos testar o outro control center agora. O outro control center. Vamos lá. Eita, peixe. Toma. Certo. Funcionando. Mais um control center. Isso tá bonito, hein? Que aí nós testamos depois só os CDs, entendeu? Eita, o The Rock tomou uma pau. Pega. Toma. Toma. Pei. Funcionou também, família. Mais dois pra testar aqui. Esse tá bonitinho, mano. Amarelinho das pessoas. Tá bold. Ó. Tome na cabeça, otaro. Peguei de novo. Toma. Na cabeça. Me foca aí. Me mata. Beleza. Funcionou, família. Mais um. Mais um pra testar agora. Depois vamos ter só os leitões pra ficar mais rápido no vídeo das pessoas que tu invade. Desculpa. Tá chique, ó. Aí, macho. Tomei. Tomei na cabeça. Peste. Levanta, menino. Poxa. Tomei e peste. Aí. Toma na cabeça. Segura. Joga pra cima. Cabeça. Levanta. Toma de novo. Ih. Bom, família. É isso, mano. Funcionou. Todos os controles funcionais. Certo? Vou testar agora os consoles. Pra gente ver se vai ler certinho. Beleza? Lembrando que só tem três disponíveis. Pelo menos até o momento, né? Porque eu não sei qual que vai ser essa ideia. Eu vou anunciar hoje os produtos lá no meu Insta. Se você não me segue no Instagram, é lá que eu mostro todos os produtos. Os produtos das pessoas. Entendeu? Bora ver. Bora ver. Bora ver. Minhas píbulas. Tira minhas píbulas aqui, ó. Bota ali as píbulas. Vamos ver, família. Se pronuncia. Então falta mais três play 1 pra nós testar. A gente vai abrir a caixa pra mostrar os jogos pra vocês. Fechou? Então bora que bora. Meu Instagram aqui, né, moleque? Porque eu sou influencer. O que que é ser o influencer? Pessoa que influencia as pessoas. Se eu tô influenciando, eu sou influenciável. Que influencia o influencianitos. Pessoas. Ó. Beleza. Só vou esperar chegar na tela da Playstation agora, tá? Chegou na tela da Playstation ali, nós já mudamos as pessoas. Mais um. Tem um cabo paralelo pra testar aqui. Mais de 50 cabos originais novos, lacrados, sem uso. Aqui não pode ter um original vídeo, você é burro, né? Tirando aí. Vamos aqui, vamos lá. Reset aqui, entendeu? Porque tava coisado com as pessoas. Agora vem o Instagram de novo, Amir, que nós é assim. Influenciável. Influentes. Certo? Mais um, Family. Mais um. E o último, Play 1. Todos muito bonitos, velho. Gostei demais. Sem maldade mesmo com as pessoas. É isso. Vou deixar os Play 1 aqui mesmo. Porque eu vou usar o... Essa mesa aqui pra tá colocando jogos. Mostrando pra vocês, hein? Colocando aqui, ó. Beleza? Show. Tá lendo é poucos, velho. Tá lendo é poucos. Certo? Um joguinho japonês. Vamos testar os consoles japoneses que chegarem do Japão. Vou deixar até aqui. Não vou nem levar lá pro Store aqui mais. Que eu não vou vender esse aí mais, não. Só pra testar. Beleza? Então é isso, mano. Jogos, Playstation 1, consoles. Ok, muito obrigado, Felipe. Acho que é Felipe, eu não tenho nem sei mais, velho. Muita pessoa, velho. Esse papel aqui eu já vou usar pra fazer volume nas coisas que eu vou embalar hoje. Nossa, eu vendi muita coisa na live. E era pra ter embalado hoje, mas eu não tive tempo, mano. Puta, mano. Eu quebrei o Kratos, velho. E aí? Puta, quebrei a mão do Kratos, parça. Quebrei, família. Vou mostrar pra vocês. Eu quebrei a mão do Kratos, parça. Quebrei, parça. Nossa, velho. Quebrei a mão do Kratos, viado. Acho que eu tenho uma cola aí que segura esse bagulho aqui, velho. Vou deixar assim, mas eu vou ter que meter uma cola aqui, tio. Eu tenho uma cola aí, cola de resina. Que é boa. Foi um presente do Rafael, mano. Rafael Fernandes, o médico. Ô, Rafa, quebrei o Kratos, mano. Quebrei o bagulho. Beleza, family. Caixa aberta aqui. Beleza? Deixa eu tirar esse bagulho daqui, mano. Tem uns jogos aqui de Super Nintendo, viu? Fiquei triste agora com o Kratos. Vamos lá. Vixe, mano. Tem jogos de várias plataformas aqui, família. De 360, Play 3. Eu já vi até de... Ó, já vi de 360 aqui. Eu não lembrava. Fora de Playstation 4 também, tá aqui. Nossa, tem uns jogos raridades. Vamos lá, mano. 360, Fallout 3. Vamos lá pra cá. Fazer assim, ó. Pera aí. Fallout 3. Nossa, tá de Play 2, tem. Dead Space 2. Dead Space 1. Call of Duty Special Edition, mano. Disco duplo. Call of Duty 2, parça. De Xbox 360. Nossa, tem umas raridades. Jogo de Wii também tem. Nossa, tem umas raridades das labaredas. Tem o Batman aqui, ó. Batman Asylum e o Arkham City de 360. Pô, tem umas raridades aqui, tio. Nossa, jogo de Play 2, mano. Burnout Revenge. Mano, embalou muito bem. Como são várias plataformas aqui, eu vou ter que afastar algumas coisas aqui, velho. Pera aí, tio. Vamos organizar o organizado pra ficar organizado pra gente organizar os jogos e o que voa. Vamos lá, pera aí. O bagulho é louco. O bagulho vai ser sinistridade agora, ó. Xbox, Playstation 2, certo? Nintendo Wii, família. Smash Bros, mano. Smash Bros, que smash as pessoas. Zelda. Completo. Americano? É americano isso aqui, pás? Americano, cara. Jogos de Playstation 4, ó. Days Gone. Pool of War. Call of Duty Advanced Warfighter. Depois a gente conta e vê quantos jogos tem no total, tá? Vamos ver. Playstation 4 de novo. Batman Arkham Knight, já sairei. Resident Evil 2. FIFA 18. Second Song, infamos, platinei. Ó, mais isopor. Vamos lá. Agora é Playstation 3, mano. Good for Ascension. Dead Space 3. The Last of Us Part 1. GTA 5. Eu acho que o gol é da pessoa. O Uncharted 3. Infamous 1. Play 4. Overwatch. Overwatch e Horizon Zero Dawn. Playstation 3. Call of Duty MW3. Bioshock 2. Dark Souls 2, mano. Êêêê, macho! Hum... Ainda bem que eu não vendi. Olha isso, velho. Stealth... Stealth Bunker. Não sei nem como se fala isso aqui, velho. Olha. Trilha sonora. E o jogo. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo. Top. Esse é caro, rapaziada. Nossa. Segurar pra live. Só pra ver o sangue pegar fogo. Resistência 2. Metal Gear Rising. PES 2014. Infamous 2. Need for Speed Hit. Alien Isolation. Grand Tourism Sport. Mano, Need for Speed vai dar briga, velho. A live vai ser sinistra, velho. Black Ops 1. Tô devendo pra você aí, ô. Do Rio de Janeiro, menino. Esqueci o nome, velho. É muita gente, parça. E Batman Arcante City. Esqueci, velho. O nome dele, eu vou lembrar. Vou lembrar o nome dele, peraí. Oi, Diego. Você tá ligado, cara? Que quando eu falar pra você, eu vou que vai ser meu. Ele fala assim. Dark Mirror. Só com... Só com 3. PS2. Vamos começar aqui de novo. Aqui, ó. Call of Duty 3. Batman Lego 2. Mano, tem muitos jogos de 360, velho. Gears of War, julgamento. Nossa. Ninja Gaiden 2, parça. Olha isso aqui, parça. Sem maldade, cara. Respeita a minha história, velho. Você é louco, moleque. É só jogo de pessoa que voa, tio. Tô muito feliz, cara. Essa compra foi top, velho. Falou de New Vedas Beyond Two Souls. E aí, Daniel? Se você quiser algum joguinho, você tá ligado, né, não é? Fala comigo quando a gente vê baratinho. Forza Horizon 2. Gears of War 2. 360. Gears of War 3. Persona, viado. É caro, rapaziada. É só jogo caro, mano. Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 2. Tudo de 360, tá? Olha ele aqui, ó. Olha o brabo. Uncharted 1. Resistance 1. Dark Souls 1. Isso é raro, rapaziada. Isso aqui tá vendido, tá? Vendido por 150 conto. Tiago Brandão. Resident Evil 6. Metal Gear Solid 4. Fallout 3. Mano, ele embalou muito bem, velho. Muito bem, muito bem. Far Cry 3. Watch Dogs 1. Eu acho que tem mais jogos de Play 3 do que das outras plataformas. Batman Oranges. Black Flag. Nossa, eu achei que tinha um cheiro de cigarro, mano. Caraca, tem uns jogos aqui em sinistra idade, tio. Killzone 3. Deixa eu tirar os dois jogos de Wii aqui que eu acho que acabou o jogo de Wii. Red Dead Redemption. Game of the Hit. Game of the... Game of the... Game of... Jogo edição do ano. Mortal Kombat Complete Edition. Edição com Kratos. GTA Complete Edition também. Vou colocar aqui na frente agora que já tem muitos jogos de Play 3 aqui, velho. Final Fantasy 13. Bat Marcano Asilo. Bioshock 1. Dead Island Repeated. Dead Dead Space 2. O Uncharted 2. Acabou, hein? Acabou, hein? Agora só os joguinhos, ó. Call of Duty Modern Warfare 2. Eita! Eita! Meu Deus! É, que... Nossa! Vou deixar por último. Vou deixar por último porque vocês vão ficar agoniados. Meu Deus! Sombras de Mordor. Peraí, nossa, velho. Alive Promete, família. Mortal Kombat XL. Playstation 4. Eita, peste. O Uncharted 4. Vou deixar pra depois. Isso aqui também, peraí. Metal Gear The Phantom Pain. Agora, olha aí a exceção aqui. Que diabo é isso aqui, mano? Vai ter mais jogos aqui, tio. Meu Deus, Diego! Moleque, sem maldade, respeita a minha história de caçador, velho. Final Fantasy 12. O Zodíaco. Meu Deus! Mano, olha isso aqui, parceiro de metal a capa, tio. É o Daniel editando o vídeo e falando Eita, peste, velho. Caraca, Diego, não precisa começar as coisas. Vou deixar esse joguinho aqui por último, ó. Esse aqui, ó. Já viram, né? Rápido. Como um foguete. Oxe, é mais um de Gamecube, ó. Need for Speed Underground. Gamecube. Oxe, já é uma plataforma que eu esqueci que vinha. Família, jogos de Playstation 2. Meu Deus! Final Fantasy 12. Eu quero mostrar o estado dos jogos de Play 2, mano. Completo. Manhattan. Completo. Isso é depois, isso é depois. Isso aqui é comum aparecer, ó. Max Penny tá se tornando comum aparecer pra mim. Meu Deus! Olha o que apareceu aqui. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. O cara da miséria. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é o único jogo japonês aí, ó. De Play 2 que veio, mano. Cê é louco, cachorro. Agora olha o que chegou aqui, cachorro. GTA Liberte Stories. Completo. Um mapa e... É o mapa? É o mapa e o pôster, parça. Agora olha isso aqui, tio. The Books on the Table. No GTA. Entendeu? GTA San Andreas. GTA 3. GTA Vice City. Todos com manual, será? Pôster. Pôster. E pôster. Os três completos. Meu Deus! Quanto que vale esse GTA aqui, Diego? Um dinheiro muito bom. Agora, família. O último jogo que eu vou deixar pra vocês, que eu deixei pra vocês, fiz questão de deixar pra vocês. The Legend of Zelda Collector Edition de Gamecube. Promotional Disc incluído. Quatro clássicos games. Eu vou abrir. Não tá lá, claro, tá? Pra vocês não acharem que eu sou debmental. Só tá num plástico pra proteger o bagulho. Note. Note for Resil. Não pode vendê-lo. Por quê? Meu Deus! Mano, sem maldade, parça. Meu Deus! Olha isso aqui, mano. Completo, parça. Mano, vamos ver o estado da mídia agora. Até desmaí. Mas eu volto. Olha isso. Zero, parça. Caraca, rapaziada. Muita qualidade num vídeo só, mano. De jogo, velho. Cê é louco, tio. Qualidade demais. Bom, família, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passou muito além do que eu imaginava, certo? Do tempo do vídeo, mano. E é isso, velho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live, hein? Valeu.